Fala galera e aí tudo bem com vocês? Mais um dia de operações do nosso projeto operando com 300 reais e hoje estamos encerrando o projeto tá bom? Ah Stone mas você falou que ia completar os 20 dias é mas hoje infelizmente eu quebrei a conta tá e eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente né para não ficar muito longo quero mostrar para vocês aqui como é que foi as operações tá galera rapidinho 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 eu quero mostrar aqui antes de mostrar as operações eu quero mostrar como é que ficou o resultado tá então o resultado é esse justamente isso deixa eu pegar aqui isso aumentar aqui menos oitenta e cinco reais é menos 85 tá ao resumo aqui e se eu pegar da data aqui ó que a gente começou que foi nove do onze a gente vai ver que estamos negativo duzentos e trinta e um reais tá estamos negativo duzentos e não tem uma história você falou que quebrou a conta sim porque sobrou 69 reais e galera se vocês querem né eu por mim eu encerraria aqui hoje porque realmente 69 reais né é quase o troca e do pão né então é mais eu vou deixar um desafio aqui outro desafio né se vocês comentarem nesse vídeo aqui comentem logo abaixo se vocês comentarem que eu devo continuar operando 69 reais eu vou continuar operando e vou gravar aqui para vocês aí tá bom e ver no que vai dar será que a gente termina de encerrar essa conta presenta não sei né vamos embora lá comentem aí deixa seu like aí tá que eu vou ler e vou responder vocês e se for caso a gente volta operar tá bom a gente vai continuar produzindo conteúdo normalmente no canal tá conteúdo de qualidade aí então é mas se vocês falarem isso eu vou fazer com enorme prazer para a gente poder aprender mais um pouco tá então vamos lá galera é como vocês podem ver o resultado aí tal e que que foi que você errou Stone hoje olha eu posso te afirmar que foi é foi todos erro meu como assim erro seu erro de disciplina tá eu não fui disciplinado é eu não esperei e ainda fiz uma marcação errada aqui tá bom mas como assim vamos lá vamos vamos ver aqui é então o mercado iniciou né deixa eu pegar aqui coloca ó o mercado começou nessa barra aqui começou em queda tá ele já começou nessa barra aqui é e que 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 você marcou errado eu marquei o seguinte ó perceba bem ó topos mais baixo certo no dia o que que eu deveria ter marcado aqui como é que seria as minhas marcações de gatilho as minhas marcações eu teria que marcar os topo porque aqui eu tô já uma leve queda né né não vou falar uma tendência não mas eu tô na leve queda aqui ó um canalzinho tá e aí eu marquei esse gatilho aqui tá é como vocês sabem no vídeo que eu ensino marcar é quando quando tem um movimento de baixo você tem que marcar os topo quando tem um momento de alta você tem que marcar os fundos tá então é eu tava com essa marcação tá aqui então deixa eu deixa eu marcar aquela novamente eu vou colocá-la aqui ó volta pra onde que tava aqui então eu vou mostrar para vocês porque que essa operação já errei tá então eu mercado veio puxando eu perdi essa entrada aqui embaixo né poderia ter feito aqui ó era ótima entrada no nosso gatilho né rompimento falso poderia ter pegado ela mas que que acontece é eu chego nessa região aqui né eu vendi tá então eu rendi eu vendi aqui no fundo eu poderia ter vendido pelo menos aqui tá mas eu errei das duas formas porque eu vendi aqui e vendi aqui em cima tá então eu fiz duas operações aí insistindo é na venda e o mercado estava muito forte aí puxando para um lado tá é então eu vi que que realmente eu tinha parei e vi que eu marquei errado né que eu deveria ter marcado essa região aqui então eu vi aqui que eu poderia ter marcado né esse gatilho aqui né porque era certo né então mas já foi tarde demais né então eu resolvi fazer uma venda aqui tá e aí essa venda que eu peguei esse movimento de baixa saindo aqui que deu é 200 pontos tá deu 195 pontos para ser mais exato então eu reverti metade do meu loss ali e aí aqui embaixo aí eu falei assim agora questão de tempo para mim esperar uma boa entrada que que acontece eu quando chegou nessa região eu poderia ter esperado mais para poder fazer uma compra tá mas aí eu fui fazer uma compra aqui em cima tá então a compra melhor seria nessa região aqui que já tava em cima da da média de 200 tá bom então essa foi as operações aí que resultou no resultado aí de menos 85 reais tá bom então galera é é voltem nessa playlist aí que tem esses vídeos tá e vejam todos os vídeos pegue todos esses vários erros aí que eu cometi tá e transformem tudo em lições para vocês tá é para vocês não cometer o mesmo erro que eu cometi de indisciplina de operacional é enfim psicológico tá então transforme tudo isso numa coisa boa para vocês pegarem e e corrigir é quando você estiver operando tá bom é galera é seguinte é não é só um um resultado positivo que que vai fazer com que vocês aprendam tá o as adversidades todos os problemas que você passa é o que te prepara para o resultado um bom resultado tá então eu quero deixar aqui é a minha opinião sobre operar é o México um pouco capital tá é operar o capital na minha concepção é válido para você para você estudar para você testar tá mas até um certo ponto porque no dia que você errar e errar muito igual a gente igual eu errei nesse período tá vai te consumir ali todo o capital tá é outra coisa mesmo você sabendo você tem experiência num mês bom e tudo mais tudo certinho bonitinho é você não vai conseguir pagar suas contas com pouco dinheiro tá bom então ideal que você tem um capital aí pelo menos mil reais para cada contrato para você poder operar é aí para você começar a ter os resultados mais expressivo porque aí tira o peso que de fazer um bom resultado com a grana tão curta tá você vai ficar mais à vontade você vai ter menos ansiedade para fazer suas operações pode parecer que não mas influencia bastante tá então é isso pessoal é não é que não dê para começar depois vai dar para começar a 30 se você colocar na corretora dá para você começar desde que você use com bastante prudência tá é mesma coisa você pegar mil reais colocar lá e não saber usar e torrar ele no 10 dias ou torrar num mês tá então vai você vai estar sendo disciplinado tá bom então você tem que começar com um pouco corrigindo não questões de resultado mas sim questão de disciplina né de paciência isso assim vocês tem que colocar na cabeça que que vai dar para corrigir tá bom então é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo aí já deixa seu like tá compartilha aí com seus amigos com as pessoas aí que estão iniciando no mercado financeiro valeu fiquem todos com Deus e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí